Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus o Teu Filho, meu Pai, nesta tarde entro na Tua presença para glorificar o Teu nome, exaltar a Ti, Senhor, reconhecendo que somos necessitados e carentes da Tua misericórdia. Quero, meu Pai, nesta hora, meu Pai, apresentar todas as pessoas que irão, Pai, acessar esse vídeo, Pai, e cada uma delas que clicar, que ouvir, Senhor. Deus, que sejam tocados, abençoados, que haja cura, livramento, providência, proteção. Senhor, visita os lares, visita os filhos, os pais, visita os avós, visita toda a parentela, Senhor. Entre em cada família com salvação, com libertação, com transformação, Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, livra-nos de todo mal, de toda seta, de todo dardo inflamado, do maligno, de toda bala perdida, dá livramento, Senhor, livra do assalto, Pai, livra do sequestro, livra do assassinato, livra, meu Senhor, do destruidor, do roubador, do migrador. Meu Deus, opera maravilhas, em nome de Jesus, que essa tarde seja uma tarde de vitória, meu Pai, abençoa essa sexta-feira, esse início de fim de semana, meu Pai, guarda, meu Pai, meu Pai, guarda as pessoas que estão no trânsito, meu Pai, no trabalho, na escola, em casa, a cada um, meu Pai, que é inscrito no meu canal, que o Senhor possa derramar bênção sem medida. Guarda cada um deles, cada uma delas, Pai, livra de todo mal, meu Deus, entra com salvação, com saúde, saúde física, Pai, saúde mental, toca onde a medicina não pode tocar, Senhor, entra onde o homem não consegue entrar, meu Deus, e toca, e transforma. Quem sabe essa pessoa passou uma noite difícil, mas nesta tarde receba a cura, o milagre, seja abençoado, em nome de Jesus. Vem, o dia de Deus está chegando pra tua vida. Curta, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal. E vem pra essa família que só faz crescer. Deus te abençoe, em nome de Jesus.